Como é bom ser teu filho, saber que por ti sou amado Sabe esse meu sorriso, tu és o motivo Deus, que me chama pelo nome, sabe entender os meus gritos São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo Gratidão, é tudo que existe no meu coração Mas ainda é muito pouco pra te oferecer Tanta gente pra você cuidar, não esqueça de me acordar São milhões de vozes por aí